Música Então a música fala um pouco das coisas do Nordeste, da gente do Nordeste E principalmente dessa ideia de uma região que é um pouco o paroxismo do Brasil O Nordeste, se a gente fosse definir o Brasil, o Nordeste talvez seja a região que melhor define Com as suas dificuldades, com as suas alegrias, com a sua arte forte Com a sua pobreza, com a sua concentração de renda, enfim, com tudo isso O Nordeste é uma síntese desse Brasil Música